Conheça nossas novas instalações do Parque Aquático Vilhena, Surf Hill, piscina infantil com toboguito, bengalas, cogumelos e toboágua. O parque também conta com diversas outras atrações, como quiosque para churrasco, campo de vôlei, playground infantil e muito mais. Adquira seu passaporte e tenha acesso liberado por dois anos ao parque. Venha conhecer o Parque Aquático Vilhena. Para mais informações, 69-999-889-292.